No registro da comanda, só do bom e do melhor. Picanha dupla, pratos especiais, bebidas, duas garrafas de uísque que totalizam quase 3 mil reais. Coisa de rico, ostentação. Ele bebeu muita coisa, de cerveja uísque caro, de 1.500 reais a garrafa. Espumante, gin, comida, frutos do mar, carne, picanhas, um monte, uma série de produtos que é consumido do bar. A conta, claro, ficou alta. Quase 6 mil reais. Era sexta-feira de feriado, dia que o bar lota. Goiânia é a terra dos barzinhos e este é um dos mais concorridos da cidade. Música sertaneja e agitação. O suposto golpista, Juan Pomponê Costa, chegou por volta de meio dia. Com o papo de que era jogador de futebol, que recentemente pendurou as chuteiras, passagem pela Europa e tudo mais. Tinha parado de jogar porque teve uma lesão grave no tendão de Aquiles, não podia mais jogar. E aí jogou na Europa, chegou com todo um histórico, uma história, digamos assim. E junto com um amigo, que o amigo se dizendo também que era piloto de avião. As horas foram passando, a mesa enchendo. Tiveram que juntar até duas. Foi aí que o pessoal do bar começou a desconfiar. Meu medo maior era, tipo assim, ele chamou as minhas para a mesa, estava gastando muito. Tanto é que eu deixei um segurança aqui de prontidão, sempre de olho nele. E falei para o garçom ficar esperto, né? Ficar ligado nele. Era chamar essas minhas para a mesa, com a conta alta, dar um migué, digamos assim, e deixar as minhas com a conta. E as minhas, quando assustassem, estava a conta para elas pagar e os malandros teriam ido embora. Já era por volta de meia-noite. O rapaz estava bem onde eu estou agora, na ponta da mesa. Depois de 12 horas no bar, metade de um dia inteiro, ele dá início à fase final do golpe. O garçom traz a conta. Ele pega, olha e diz que já já vai pagar. Mas o que ele faz depois é o contrário disso. Ele se joga no chão e começa a fingir que estava passando mal. Chamamos o bombeiro, a gente ficou ali monitorando ele até o bombeiro chegar. O bombeiro chegou, constataram que ele não estava passando mal, que era só mentira, que era uma farsa aqui e ali. E aí, de pronto, a gente já tinha chamado a polícia também nesse mesmo tempo, porque chamamos dois, né? Porque a gente não sabe o que pode acontecer. Aí os bombeiros chegaram e logo de imediato chegou a polícia. Os bombeiros falaram, tá tranquilo aqui, não tem nada. Aí a polícia já estava a ponto e encaminhou a delegacia. Juan Pamponê Costa é antigo no ramo dos golpes em bares. A informação é de que o rapaz é de Brasília, mas roda o Brasil aplicando esse tipo de golpe. Em Goiás, além de Goiânia, também Caldas Novas. Rio de Janeiro, São Paulo e também no Nordeste, sempre agindo do mesmo modo. A mineira, que sempre que vem a Goiânia gosta de curtir um barzinho, se espantou com a cara de pau do rapaz. Doze horas consumindo as bebidas mais caras, não é normal, gente. A pessoa já vem má-intencionada. Este tipo de golpe, além de ser criminoso, atinge o trabalho de pais de família. Ele leva um bar a dificuldades financeiras para a semana seguinte, que tem contas a pagar, funcionários a pagar, todas as contas a pagar, que dependem do final de semana. Calote tentam dar todo dia, mas dessa envergadura, o gerente com mais de 20 anos de carreira nunca tinha visto. Primeiro, ao longo de todos esses anos, é o primeiro. Esse aí foi inédito. Obrigado.